Meu, eu tinha que fazer isso, eu tenho que mostrar esse hack, meu, esse hack é maneiro. E aí, eu tinha que fazer isso, eu tenho 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 que fazer Vamos lá. 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 Cinco, seis, chefões. Maravilha. Mano, eu comi carne seca com bacalhau, leite, manteiga, mano. E batata, muita batata, manteiga, pra poder soltar feio da vontade em vocês. Nós temos aqui. Então, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL Aplausos 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 Essa lerdeza que vocês estão vendo aí não é lerdeza porque está rodando no celular E sim porque aí tem muito inimigo na tela E tá deixando tudo bem Aplausos Passei, mano, vocês são lixo. Velho, é muito maneiro esse hack. Vou fechar uns bosta, e vou pôr o topaz. Bom, é isso aí, só aí pra me mostrar. Fui! Tchau! Tchau! Tchau!